Fala galera do canal Paixão Pocolho, aqui é Val Santana, seu amigo. Hoje eu vim aqui fazer um pedido aqui pra vocês, rápido, sem demorar, sem ir direto ao assunto. Olha, tô sem um celular pra fazer vídeo, tô fazendo um vídeo com o celular da minha esposa, ele tem pouca memória e às vezes eu tenho que fazer à noite, por isso que o som dos vídeos tá saindo meio agudo, né? E eu queria fazer um pedido pra vocês aqui, ó. Aqui nós temos quase 6.100 seguidores. Se vocês, eu queria que pelo menos, ó, 200 pessoas, só 200 desses amigos aí, fizessem interesse aí no nosso, assinasse, ser membro, só por um mês. Só por um mês, tem aí pra ser membro só, tem de R$2 até R$10. Se você fizer uma assinatura de R$2, se tiver 200 pessoas aí, ó, não quero nem esses 500 não. Pra me ajudar a gente comprar um celular muito bom, ou uma câmera, pra gente fazer uma edição de vídeo muito bom. Comprar um microfone, o meu microfone, pra você ter uma ideia, eu tava treinando no laguinho, o microfone que eu tinha melhor. Eu fui fazer uma volta, quando voltei, tinha levado. Meu microfone, minha sacola, minha mochila, meu... Tinha também um boné, tinha uma corda especial que era... Ela tinha contador mesmo. Era muito top que eu comprei na Amazon e levaram. Então, se vocês puderem me ajudar a ser membro do nosso canal por um mês só, você me ajudaria a gente comprar o nosso celular e também a gente poder comprar algumas coisas novas aqui pra gente mudar o canal, pra sair um som bem gostoso, pra sair uma coisa boa pra vocês ouvir. Se vocês prestaram atenção nos dois últimos vídeos aí sobre os dois, sobre tênis que eu fiz, você vai ver que o áudio tá muito estridente, mas não é por causa de mim. É por causa da placa de som do celular, porque o meu celular quebrou e aí eu tô precisando que vocês me ajudem aí pra gente trazer mais... Fazer vídeo mais legais e mais com qualidade aqui pro canal. Então, se você quiser, meu amigo, se inscreve no canal aqui, ó. Também tem um Pix aqui, se você quiser nos ajudar aí pra gente comprar o nosso celular. E também, seja membro só por um mês. Só por um mês, ó. R$2, R$4, R$5, você vai ajudar bastante esse canal. E se você não tá conseguindo, vê se você tá inscrito de novo, porque teve gente que diz assim, ó, eu queria ser membro do canal, mas não tô conseguindo. O YouTube, às vezes, tá tirando, não sei o que o YouTube tá fazendo, porque ele tá tirando as inscrições das pessoas. Vê se você tá inscrito de novo, vai lá, pega o sininho duas vezes e confirma a sua inscrição e seja membro do canal, paixão por corrida, só por um mês, pra que a gente possamos comprar aqui o celular. E também, se sobrar, tem que trazer mais coisa e mandar esses tênis aí, porque eu tenho três pessoas que me pediram tênis, que estão desempregados, que não tem nem dinheiro pra postagem e que se eu tivesse dinheiro, esses tênis já estariam na mão deles aí e eles correram. E você, ajudando a mim, se sobrar esses tênis, vai tudo pra essas pessoas que tá me esperando eu mandar o tênis. Mas você sabe, né, o YouTube, a gente não tem, o desempregado, não tem condições de mandar. Agora mesmo o rapaz teve que mandar, o rapaz mandou, eu nem fui fazer a cotação no correio. Ele pediu lá pro Espírito Santo, eu falei que dá 1,65 e quando chegou lá, deu 73. Eu tive que colocar mais R$8,00, que eu fui andando e voltando, né, mas o dinheiro de transporte, que aqui na minha cidade é R$5,00, tinha R$10,00. Aí eu peguei, sobrou ainda R$2,00, tomei uma água e vim. É assim que a gente faz, né, ajudar as pessoas sem terem nada em troca, porque eu também já tive, tô desempregado e muitas pessoas me ajudaram. E vocês, se vocês tiverem um pouquinho de carinho desse canal aqui, ó, e se tornando membro por um mês só, por 4, 2 ou até R$10, a gente terámos comprado nosso celular e também mais produto pra gente fazer aqui pro canal. Um abraço e até o próximo review. Aqui em Tau Pix, pra você que quiser ajudar o canal Paixão por Corrida. Um abraço e até mais.